Olá, sou o Rodrigo, tenho 16 anos e não sou fácil em novembro. Andar no seminário, o primeiro resume-se a viver em comunidade. E viver numa grande casa, digamos assim, também se dizer com os amigos, é até algo engraçado, não é? A gente não viver só na escola com os amigos e levar os amigos para casa, digamos assim, e conviver, obviamente, tem pontos positivos e pontos negativos. Há desde porrada às maiores gargalhadas na mesa, não é? Mas o principal é isso, é viver em comunidade e, obviamente, ligado à oração. Jesus Cristo é o meu melhor amigo, digamos assim. É aquele que está lá quando os outros não estão, não é? Porque nem sempre é fácil conviver também, não é? Que é um dos problemas conviver com todos ou até mesmo com os reitores, que existem, obviamente, de vez em quando pontos de dispersão entre uns e outros, entre as ideias. E é aquele que está lá para dar um bocadinho, digamos assim, de calma, dar a razão ao que estamos a fazer e compartilhar tudo o que temos com ele. Sim, sou catequista na minha paróquia, atualmente. Dou aulas aos meninos que estão agora no terceiro ano da catequese. Já sou catequista há dois, comecei com eles mesmo quando eram mais pequenos. Também é uma fase engraçada deles a ir crescendo e sermos nós a falar um bocadinho de Jesus Cristo. Especialmente porque as pessoas associam a catequistas aquelas pessoas mais velhas, se calhar, não sei o quê. E eu sou um puto, digamos assim, não é? Sou o mesmo novo e estou lá a falar com eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí